E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Navarro Robidrone. Hoje dia 28 de setembro de 2024, estamos aqui ganhando os céus da região aqui de Guarulhos, Cabo Sul, para trazer atualizações para vocês aqui de mais um voo aqui no canal Navarro Robidrone, das obras aqui do Rodonel Mário Covas Trecho Norte. E tem uma notícia boa, viu? Trazendo um zoom, vou fazer um zoom aqui, olha que bacana. E tem uma notícia boa, Navarro, que notícia que é essa? Que notícia boa? Olha o asfalto novo aí pessoal, asfalto novo no Rodonel Mário Covas Trecho Norte. Que bacana, hein? Quem diria, hein pessoal? E olha só esse trecho praticamente, né, todo aqui já com asfalto novo. Como é bom ver essas imagens pessoal, essa obra que é de suma importância, né? Não somente para São Paulo, para desafogar o trânsito, principalmente das marginais, mas sim para todo o Brasil, o Brasil inteiro vai passar aqui. E olha só o asfalto novinho que nós estamos visualizando aqui com o nosso DJI Mini 3, o sapinho dos ares, é esse drone pessoal, esse drone que você está a bordo do canal Navarro Hobby Drone. Que top, né? Que bacana. O objetivo do vídeo de hoje, do voo de hoje, é trazer para vocês atualizações das obras, lá no ponto onde desabou o túnel, pessoal. Vamos lá? Vamos lá? Mas antes de nós seguirmos para lá, vamos dar mais uma olhadinha aqui, né? Vamos deixar bem registrado aqui, nas lentes do nosso DJI Mini 3. Olha só, esse asfalto novo que já me animou demais. Vou levantar o gimbal, levantar a câmera, e olha só todo esse trecho já, ó. Todo esse trecho, lado esquerdo, esse sentido aí, é sentido Fernão Dias, tá bom? Sentido Fernão Dias, vamos trazer o drone agora, o lado oposto, sentido Rodovia Presidente Dutra. Esse sentido que nós vamos agora, nesse momento, ó. É onde está localizado o túnel que desabou. Vamos dar uma olhadinha lá? Já faz um tempinho que eu não fiz, que eu não faço voo aqui, né? Já faz um tempinho que eu fiz um voo aqui, e estava bastante pedras lá. Quem é que lembra? As escavadeiras, removendo as pedras. E hoje, nós vamos dar uma olhadinha de perto, de perto. Fica tranquilo, que já já nós vamos baixar esse drone, deixar o drone bem baixinho, para vocês visualizar no detalhe, no detalhe, como é que está as obras lá no túnel que desabou. É um dos pontos mais complexos, né? É um dos, né? Tem ali também o trecho ali do Vista Alegre, que é também muito crítico lá. Tem vídeo aí no canal. Naval, você sobrevoou o Vista Alegre? Sobrevoei. Sobrevoei Brasilândia. Está tudo aí no canal. Até a região lá de Perus, ali é onde praticamente finaliza esse trecho. Ali na Raimundo Pereira de Magalhães, né? Bom, é isso aí, pessoal. Vamos trazer no drone e eu já faço aquele pedido muito importante para vocês. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Não é inscrito ainda? Então já clica aí no botãozinho para se inscrever. É de graça, você não paga nada, tá certo? Mas não esqueça de ativar o sininho de notificações para ser notificado toda vez que subimos vídeo aqui no canal Navarro Hobby Drone. É sempre uma alegria ter vocês aqui. Muito bem-vindo aí os novos inscritos, né? Ganhamos bastante inscritos aí esses dias. Que Deus continue abençoando a todos aí. Sejam muito bem-vindos à família Navarro Hobby Drone. Estou muito animado, viu? Estou muito feliz com a evolução das obras aqui do Rosonel Mário Covas Trecho Norte. Outra coisa importante que eu preciso muito falar é o like. Dê o like aí, pessoal. Não esqueça, 52% dos que estão assistindo, né? Das pessoas que estão assistindo o nosso vídeo assistem pela televisão. Ou seja, muita gente não consegue dar o like. Então você pode, por gentileza, pega o celularzinho aí, ó. Já dá um like aí porque você vai me ajudar demais da conta, tá certo? Olha aqui o detalhe aqui. Eles já estão também nesse ponto aqui, pessoal. Já fazendo um tratamento aqui para receber o asfalto novo. Asfalto novo no Rodoanel. Que top, né? Como eu queria dar essa notícia, viu, pessoal? E até que fim nós estamos dando essa notícia? Olha que bacana aqui. Não tinha essa base aqui. O último vídeo que eu fiz não tinha. De jeito nenhum não tinha essa base. Já estabeleceram uma base aqui, ó. Ou seja, estão intensificando, né? Intensificando de uma maneira muito forte, muito firme esse ponto aqui das obras aqui do Rodoanel Mário Cosas. Hoje é sábado, mais uma vez, dia 28 de setembro de 2024. Mas estamos aí contemplando aí que houve, sim, já uma grande evolução. No momento aqui, é sábado, né? Nesse dia que nós estamos fazendo esse voo, no dia de hoje. Nós estamos visualizando aqui que não tem movimentação de funcionários, nem de equipamentos, nem de maquinários. Mas nós estamos visualizando, sim, uma grande evolução. Porque esse trecho, esse ponto não estava desse jeito. E tanto me chamou a atenção que nós levantamos o drone, né? Numa altura até que razoável, para mostrar para vocês aí todo esse trecho que já foi asfaltado, né? Já colocaram o asfalto novo. Que bom, hein? Que top, né, pessoal? Que maravilha. Vamos chegar um pouquinho mais lá perto? Ali está, pessoal. O túnel que desabou. A última vez que nós passamos por aqui, voamos aqui, tinha bastante pedra. E pelo que eu estou visualizando aqui, pessoal, já foi removido bastante pedra desse ponto. Mas algo me chama a atenção, ó. É a estrutura que foi montada aqui nesse canteiro central. Olha que bacana, ó. Foi levantada uma verdadeira base, né? Uma verdadeira base aqui para eles estarem aqui alojados, né? E focados neste trabalho aqui, nessas obras aqui no túnel, que desabou, como eu disse, um dos pontos mais complexos, né? Esse túnel aqui exigiu muito dos funcionários aqui da Via Ápia. E olha só como é que está bem limpo, pessoal. Olha como é que evoluiu. Evoluiu bastante. Que bacana. Fique tranquilo. Nós vamos chegar lá. E já já eu vou levantar o drone para nós dar uma visualizada do outro lado do túnel. Quer saber como é que está do outro lado do túnel? Então aguenta aí, aperta o cinto aí, porque já já nós vamos subir a mais ou menos 300 metros de altura. É onde é a altura, né? Que é essa montanha aqui desse túnel. Tá bom, pessoal? Enquanto você vai dando aquele like, enquanto você vai já trazendo o seu comentário aí, olha só. Tem movimentação, sim. Tem uma escavadeira aqui, ó, se movimentando, sim. Tem um caminhão ali embaixo, ali. Será que é o fazedor de lama? Como diz o nosso amigo Bueno Drone, Rafael do canal Bueno Drone. É o fazedor de lama, sim, ó. Ele é especialista. Conhece o canal Bueno Drone? Não conhece ainda? Ah, você não sabe o que você está perdendo. Então depois desse vídeo vai lá, dá uma chegadinha no canal Bueno Drone. Tem feito umas imagens exclusivas. Eu falo exclusiva porque ele pega cada take, pessoal. Cada take eu super recomendo, né? O canal Bueno Drone. Um abraço aí para os nossos amigos inscritos do canal Bueno Drone, que vem muita gente também assistir aqui o canal Naval Hobby Drone. E também um abraço aí para o meu amigo Rafael do canal Bueno Drone. Deixa aí, eu deixo aí essa recomendação importante para vocês. Tá certo? Dito isso, olha só. Vamos chegando aqui, ó. Que bacana. Olha o que é aquilo ali, pessoal. O que é aquilo ali, pessoal? E já está aparecendo, né? A primeira, o primeiro acesso, na verdade. Porque muitos pensavam que o acesso seria aqui embaixo. Mas não, pessoal. Esse aqui é o acesso do primeiro lado, né? Pelo que eu estou vendo aqui, pelo que nós vimos na maquete, né? E também no vídeo 3D que a Via Ápia disponibilizou. Olha só. Esse aqui é o lado, o primeiro lado do túnel, né, pessoal? Que top! Mas tem serviço ainda. Mas uma coisa eu preciso dizer. Tiraram muitas pedras daqui. Dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores. Está aí no canal aí. Como é que tinha pedra nesse ponto. E eles já praticamente eliminaram, né? Todas essas pedras. E já estamos vendo o acesso do primeiro túnel. O primeiro lado. Ainda tem o outro lado desse túnel, que até então não estamos visualizando o acesso. Que bacana, né? Tem gostado dos vídeos aqui do canal Navarro Rob Drone? Tem gostado dos nossos rolls, das informações? Tem gostado do nosso trabalho? Considere ser membro. Então você pode me ajudar ainda mais. E estar mais pertinho da gente. Sendo membro por apenas R$ 4,99. R$ 4,99. Você pode ser inscrito aí e participando aí de todos os nossos vídeos exclusivos, né? Nós soltamos vídeos exclusivos só para membro. E também você terá o seu comentário exclusivo. E ainda vai ganhar um selo de membro. E quando fizermos live, você também vai ter participação especial com seu comentário destacado. Então você deseja estar mais pertinho da família naval Rob Drone e ajudar esse projeto, ajudar esse canal. Tem sido importante para você essas informações. Vocês têm gostado? Então considere ser membro. R$ 4,99. Tem um botãozinho aí embaixo. Seja membro. E você vai me ajudar demais. Para quem não sabe, eu moro em Guaianazes, pessoal. Para eu chegar nesse ponto, gera um custo muito grande. Eu rodei mais de 30 quilômetros para chegar hoje aqui nesse ponto. Fora o trânsito lá na L Smith. Que nós pegamos ali. Está tendo obras lá. E houve um desvio. Rodamos mais de 30 quilômetros. Então tudo gera um custo, não é verdade? Então você que sente. Você que sente. Sente e pode, né? Sente no seu coração e pode nos ajudar sendo membro. Dentro da plataforma mesmo, você clica aí no botão. E você nos ajuda aí por apenas R$ 4,99. Vai ajudar muito o nosso trabalho aqui. Dito isso, eu quero dar uma subidinha nesse drone. Quero mostrar para vocês o outro lado. Para ver como é que está. O outro lado é sentido o lado ali do acesso ao aeroporto de Guarulhos. Eu vou fazer o seguinte. Depois deste voo aqui, eu vou pegar o meu veículo. E vou até a rotatória lá, né? A saída. Onde vai ser a saída para o aeroporto de Guarulhos. Vamos dar uma atualizada nas obras lá. Enquanto nós não vamos agora com o carro. A gente pode dar uma olhadinha com o drone, não é verdade? Enquanto você vai cravando o like, eu vou colocando o stick esquerdo todo para cima. E olha o que vai acontecendo. Olha a imagem que vai surgindo aqui para vocês. Que bacana. Que top. Vale um like, não vale? Olha que show. Já dá para visualizar o outro lado? Estou tendo muita alerta de vento forte. Está ventando aqui nessa região, viu pessoal? Região aqui do Cabo Sul. Aqui em Guarulhos. Estou levantando o gimbal. Já visualizando do outro lado. Dá para ver agora já? Olha só que bacana. Que show. Que top. Essa imagem aqui. Desse trecho aqui do Rodonel. Mário Covas. Trecho Norte. Eu vou para lá, pessoal. Terminando esse vídeo aqui, eu vou para lá para trazer para vocês atualizações. Fiquem ligados aí, viu? Fiquem ligados aí, porque vai ter atualizações lá da saída do aeroporto, pessoal. Muita gente pedindo, querendo ver como é que está lá essas obras. Olha lá. Ali, depois a curva para a direita. Depois a curva para a esquerda. Acompanhei com o gimbal. Ali naquele clarão lá, naquela clareira lá. Ali, eles já estão mexendo ali para fazer o acesso ao aeroporto de Guarulhos. Quer ver como é que está lá? Fica ligadinho aí. Já se inscreva no canal. Ative o sininho, porque após esse vídeo aqui, nós já vamos subir também o vídeo lá do acesso ao aeroporto de Guarulhos. Eu preciso finalizar esse primeiro, né, pessoal? Depois que descer o drone, eu vou correndo para lá para trazer essas informações e atualizações. Porque você que faz parte aqui do canal Naval Rob Drone, você merece. Você merece estar bem informado. Você merece com essas atualizações, dessas imagens que a gente faz com tanto carinho, né? Com tanto carinho. E alguém fala assim, mas Navarro, você vem lá de Guaianazes para esse ponto aqui. Eu venho com alegria no meu coração, porque para mim, você é muito importante aqui no nosso projeto. Tudo isso que nós estamos fazendo é para você, inscrito aqui do canal Navarro Rob Drone. Olha lá. E toda a base, toda a base dessas obras aqui, assim como tem lá naquela região ali da rodovia Presidente Dutra, em Arujá, tem uma base lá gigantesca e tem sempre uma ambulância. E aqui não é diferente. Já visualizei uma ambulância ali, viu, pessoal? Mas antes, vou levantar o gimbal aqui. Olha só que imagem. Olha que imagem bacana. Que imagem bacana essa imagem. Ah, vou fazer a capa do vídeo aqui, pessoal. Vou fazer a capa do vídeo aqui, ó. Vou tirar uma foto aqui para fazer a capa do vídeo. Que top, né? Vale um like, não vale? Olha ali o asfalto novo, já chegou por ali. E olha aqui a ambulância. Olha a ambulância que eu falei para vocês, ó. Uma ambulância aqui já preparada para vocês verem a estrutura, né? E a seriedade destas obras aqui do Rodonel Mário Covas Trecho Norte. Estamos sobrevoando aqui essa região onde desabou o túnel, né? Trazendo para vocês essas informações. Vamos dar mais uma chegadinha lá, porque já vamos finalizar este vídeo de hoje, tá bom? Mas vamos trazer mais alguns detalhes aqui para vocês. Lembrando que essa extensão que falta, né? Essa conclusão do Rodonel Mário Covas, ela tem 44 quilômetros de extensão. Preste bem atenção nas informações, tá bom? 44 quilômetros de extensão é o que falta aí para fechar esse importante anel viário, né? Aqui na nossa querida São Paulo. E olha só, tem placas ali. Vamos dar um zoom nessa placa aqui para nós darmos uma olhadinha. Olha que bacana, ó. Olha que top. Afasta-se, afaste-se. Ah, tá falando para afastar da rotação das máquinas, né? Que legal, que bacana. É por causa das escavadeiras. As escavadeiras ficam girando, né? Ao tempo todo. Então tem que ficar ligado realmente. Essas informações é muito importante. Então tem 44 quilômetros. A primeira fase de Arujá, ou seja, a Avenida Presidente Dutra, até a Fernão Dias, a promessa de entrega da Via Ápia é para 2025. E da Fernão Dias até a Raimundo Pereira de Magalhães, a previsão de entrega é para 2026. Será que vai dar tempo? Depois que eu vi toda aquela extensão com asfalto novo, eu me animei. Pessoal, já vamos chegando ao final de mais um voo, de mais um vídeo. Obrigado, viu? Obrigado pelo like, obrigado pelo comentário, obrigado pela participação, obrigado pela inscrição. Obrigado por tudo que vocês têm feito aqui no canal Nova Robidrone. E fique comigo aí, porque o próximo voo que nós vamos subir vai ser o acesso ao aeroporto de Guarulhos. Então vem comigo. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo voo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.